Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube, estamos iniciando mais um programa Rubens Ottoni na TV, nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro, segunda-feira, nosso Rubens Ottoni na TV, saudando a todos vocês aqui na nossa audiência, obrigado aí pela sintonia, você que está no nosso canal do YouTube, que está chegando agora, está convidado aí a fazer sua inscrição, acesse o sininho para receber as notificações, acompanhar a nossa programação, que está cada vez melhor, são mais de 1.600 pessoas que estão inscritas no nosso canal do YouTube, sempre atrás da boa informação, da nossa análise do movimento político, também dos bastidores da política em Brasília e nosso combate sistemático às fake news, e você que está nos acompanhando, já tem o costume de nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, está convidado a nos acompanhar nas outras redes sociais também, lá no Twitter, no Instagram, na nossa página do Facebook, aí tem muito mais gente, né? São mais de 160 mil seguidores na nossa rede social, mais de 160 mil pessoas nos acompanhando atrás dessa boa informação. Você será muito bem-vindo, e é nosso convidado especial. Destaque de hoje aqui no nosso Rubens Ottoni na TV, proteção ambiental, proteção ambiental, desmatamento da Amazônia cresce 9,5% em apenas um ano, em apenas um ano. Esse é o destaque de hoje aqui no nosso Rubens Ottoni na TV. Deixando aqui um abraço a nossa audiência em São Luís de Montesbelos, em Sanclerlândia, Novo Brasil, também em Jussara, Itapirapuã, temos muita audiência aí também nesta região. Grande abraço a vocês, sempre mandando comentários, sempre mandando aqui uma pergunta, nós vamos repercutindo, vamos respondendo. Se você quiser participar do nosso programa, pode participar aqui direto pelo Youtube, mas pode também mandar seu comentário, sua pergunta pelo WhatsApp, 61999371330, nosso WhatsApp, você manda aqui e a gente faz o comentário, faz o destaque, faz a repercussão. Por exemplo, hoje aqui, hoje aqui nós temos a repercussão aqui, a pergunta do Grijalva, Minas Sul, o Grijalva sempre está participando conosco, o Grijalva já até acostumou, manda uns áudios pelo WhatsApp, que aí ele já comenta mais, ele já comenta a situação. O Grijalva é lá do assentamento, lá de Minas Sul. Muito obrigado aí, Grijalva, pela audiência, tenho um compromisso de ajudar vocês aí na questão aí da Patrulha Rural, né? Esse é o compromisso, vocês vão entrar em contato com o prefeito aí e a gente vai tentar fazer, mas o Grijalva agora está perguntando, ele sempre está aqui toda semana, participa com a gente, eu nem sei porque tem condição de colocar todos os seus comentários, suas perguntas, Grijalva, desculpa ele aí, mas de vez em quando nós estamos colocando. E a pergunta dele aqui interessa para todos, é a questão do auxílio emergencial. Ele fala, ah, estamos precisando do auxílio emergencial, nós aqui na roça aqui também precisamos do auxílio emergencial, para nós faz uma falta tremenda. E aí tem o auxílio emergencial normal, que é o que ele estava recebendo e ele disse que parou de receber, porque agora não está recebendo mais, cortaram ele, mas tem aquele auxílio emergencial que deveria ser para a agricultura familiar, esse nem começou a pagar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, é a pergunta aqui do Grijalva, por isso que eu selecionei, porque a gente tem que falar sobre isso, não pode esquecer desse auxílio emergencial que era aquele para a agricultura familiar, que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e o presidente Bolsonaro, cortou, vetou. Vou comentar aqui que eu chamo no final do nosso programa, sempre no final a gente faz o nosso comentário aqui. Mas vamos para o destaque do nosso programa, desta segunda-feira, dia 7 de dezembro, proteção ambiental, desmatamento na Amazônia, cresce 9,5% em apenas um ano. Isso é gravíssimo e é por isso que eu fiz questão de fazer o destaque para aqui comentar a matéria que está em todos os portais na última semana. Última semana foi matéria em todos os portais de notícias. Eu vou, evidentemente, escolher uma aqui, escolher o G1, para que a gente aqui no G1 possa comentar aquilo que está em todos os outros portais. E o conteúdo é mais ou menos o mesmo, né? Essa matéria, desmatamento na Amazônia, cresce 9,5% em um ano, ela parte de uma pesquisa. Uma pesquisa feita pelo INPE. O que é o INPE? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele faz pesquisa todo ano e ele diz, em pesquisa divulgada há poucos dias atrás, duas semanas atrás, que o desmatamento cresceu 9,5% entre agosto de 2019 e julho de 2020. Primeiro de agosto de 2019 até 31 de julho de 2020. Então, quando comparado com a temporada anterior, mostra que houve um crescimento de 9,5% nesse período. E o Pará foi o estado que concentrou quase a metade desse desmatamento. Só para vocês terem uma ideia, a área desmatada na Amazônia, nesse período entre agosto de 2019 e agora julho de 2020, é uma área de 11 mil quilômetros quadrados. 11 mil, não é 11 mil metros, não. 11 mil quilômetros quadrados, para ser mais exato, 11 mil e 88 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia. Números oficiais, porque a pessoa fala, ah, isso é intriga da oposição, né? É o Rubens Ottoni que está lá no canal do YouTube falando, não. Isso aqui é números, são números oficiais do governo federal. Números federais, números oficiais do governo federal, divulgados na última segunda-feira, dia 30, dia 30 de novembro, divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o IPE. Então, isso é gravíssimo, mostra a situação que o Brasil está vivendo. E mostra uma grande distância entre aquilo que o governo Bolsonaro falou lá atrás e a realidade que nós estamos vivendo hoje. A gestão do presidente Jair Bolsonaro, inclusive com esse ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, não consegue, claro, não consegue cumprir a promessa que foi feita. No ano passado, o ministro Ricardo Salles e o presidente Bolsonaro anunciaram que pretendia eliminar o desmatamento ilegal com o estabelecimento de estratégias. Não aconteceu nada disso. Pelo contrário, especialistas ouvidos pelo G1, o portal que nós estamos acompanhando a repercussão dessa notícia, os especialistas apontam que o aumento agora anunciado, esse aumento de 9,5% no desmatamento na Amazônia, não é nenhuma surpresa. Não é surpresa, já que ao longo da temporada, nesse período de agosto do ano passado até julho deste ano, as ações do governo Bolsonaro foram ações que contribuíram para o desmatamento. Por exemplo, enfraqueceu a atuação do IBAMA na fiscalização, levando o tema a ser alto de ação na Justiça Federal. O governo Bolsonaro facilitou a exportação de madeira ilegal. O governo Bolsonaro foi questionado por países que cobram a eliminação do desmatamento das cadeias de produtos agrícolas vendidos para a Europa. O governo Bolsonaro apostou na presença do Exército, embora a operação seja mais cara do que a presença dos fiscais do IBAMA. O governo Bolsonaro incentivou a ação de garimpeiros na região, isso produz desmatamento. E, entre outros pontos também, o governo Bolsonaro mantém paralisados cerca de 2,9 bilhões do fundo da Amazônia, antes usados também em ações de fiscalização. Então, é claro, por isso os especialistas ouvidos disseram que não há nenhuma surpresa nesse mundo, porque com todas essas ações na contramão da proteção ambiental, só podia ter números altos de desmatamento. Então, em apenas um ano, 9,5% de aumento de desmatamento, uma área de cerca de 11 mil quilômetros quadrados desmatados em apenas um ano. Um absurdo. Isso tem consequência para o nosso país. Aqui, até o próprio vice-presidente da República é obrigado a admitir, ele que é do governo, Amíldo Mourão, não há nada para comemorar. Muito pelo contrário. Nosso estado final desejado é não ter mais desmatamento ilegal, em hipótese alguma, dentro da Amazônia. Fala isso, mas as ações do governo são totalmente ao contrário. Ao contrário. Desmobiliza a fiscalização, e com isso os números vão lá em cima. Então, daí o nosso destaque aqui do nosso Rubens Ottoni na TV, desta segunda-feira, dia 7 de dezembro. Vamos caminhando para o final do nosso programa. Mas antes aqui, dar uma atenção especial ao nosso amigo Grijalva, lá de Minasul, que volta e meia está participando conosco, e pergunta-se sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, Grijalva, no áudio que você nos mandou pelo WhatsApp, eu vou começar a passar áudio aqui também. A questão técnica, nós queremos colocar o nosso programa aqui para viabilizar aqui para vocês, para a nossa audiência poder acompanhar esses áudios aqui também. Vamos ver se a gente consegue. Mas o Grijalva, ele fala do auxílio emergencial, que ele estava na lista do auxílio emergencial normal, e não está recebendo mais. Não recebeu, está fazendo falta para ele. Essa é a pergunta dele. Mas eu pus a pergunta dele aqui por causa do auxílio emergencial da agricultura familiar, porque eu sei que ele é do assentamento. Então, ele está sendo prejudicado duas vezes. Ele fez a inscrição ao auxílio emergencial, aquele primeiro, dos 600 reais. O presidente Bolsonaro baixou esse auxílio emergencial para 300, mas o Grijalva disse que não está recebendo nem os 300. Nem os 300. Por quê? Porque ele entrou naquele corte que eu falei, que eu tenho falado aqui e tenho alertado, que o presidente Bolsonaro cortou pela metade dos beneficiados e aqueles que continuam recebendo, ele cortou a metade do valor. Mas aí, Grijalva, nós temos que lutar pelo auxílio emergencial da agricultura familiar. Na verdade, não é um auxílio emergencial, é um plano emergencial para a agricultura familiar. Ele prevê crédito, prevê fomento, projetos específicos para as mulheres no campo, na agricultura familiar, e inclusive prevê a renegociação das dívidas que vocês têm. Este é que nós precisamos. E esse você pode estar aí e falar, mas tem jeito? Tem! Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. O presidente Bolsonaro vetou, nós podemos derrubar o vento. Nós estamos esperando entrar em pauta para a gente derrubar o vento. Aí vai ser uma ajuda boa para vocês aí nos assentamentos, tá bom? Contem conosco, um abraço aí a toda a associação, a todos os assentados aí do assentamento aí, que o Grijalva faz parte, todos vocês aí. Um abraço a toda a companheirada e toda a nossa audiência em Minasul e na região, tá bom? Grande abraço a vocês. Vamos finalizando aqui o Rubens Otônio na TV, agradecendo a audiência qualificada, convidando vocês para continuarem nos acompanhando aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Twitter e também na nossa página do Facebook. Voltaremos amanhã pela manhã, amanhã terça-feira, com o nosso Falando a Verdade, e à tarde, com mais um Rubens Otônio na TV. Grande abraço a vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho